O homicídio ocorreu no dia 28 de novembro do ano passado na linha Brasília, interior de Salto do Lontra. De acordo com o que apurou o delegado Rodrigo Colombelli, a vítima Arnildo Santiago da Silva havia discutido com o investigado por motivos banais e com o revólver calibre 38, ele efetuou disparos contra a vítima que não resistiu. O suspeito foi interrogado, mas alegou legítima defesa. Momento em que confessou a prática delitiva, sendo que a arma de fogo também foi apreendida e será enviado para comparação balística. Após ser deferida pela justiça à prisão preventiva, a equipe policial de Salto do Lontra apurou que o suspeito estaria residindo no município de Pato Branco, onde foi preso no dia 1º de janeiro deste ano. Após prévio repasse de informações da Polícia Civil Local para a Polícia Militar de Pato Branco, a equipe da Polícia Militar de Pato Branco logrou êxito em efetuar a prisão do suspeito. O preso encontra-se recolhido no setor de carceragem temporário de Pato Branco e está sendo indiciado pelo crime de homicídio qualificado.